Não saiu né, tava lá hoje no seu Luiz Ah, eu vi ele esses dias Tá tranquilo, tá pra rua É Jairão, e a manga Jairão? Tá dando? É né Elas demoram ainda né, pra madurar né Lá pra dezembro Só ano que vem Olha quanta coisa, meu Deus do céu Tamanho de manga Essa manga é diferente É uma delícia essa manga aí Academia aqui Laurinho, cuidado aqui Não tomar choque Aqui tem academia Já ele limpou aqui, ficou bonito Olha Piscina dos Das dengue Do Tito Aqui, quem se lembra disso aqui Fogão a lenha Olha lá Que que é isso aqui, relógio? Relógio, fogão Meu Deus Vou mostrar pra vocês aqui Vocês que é da cidade Olha lá Olha o tamanho dessa pau nela Fogão desse tipo aqui Vamos cozinhar aqui, Mário Ô Mário Vem fazer a janta aqui Olha o fogão Filma fogão com roupa joia Esse eu nunca vi Vocês que moram em São Paulo Tem um fogão com roupa joia Vocês tem um fogão desse jeito? Tem relógio? Reloginho? Olha lá Menino do céu Olha lá Que que o que o que o que rapaz Tá pensando o que? Tá pensando o que? Porque era Olha lá A piscina do Jairo De dengue Piscina Televisão Tem coisa em Olha os bode O Jairo não é isso Isso vai dar um bode É Jairão Cerveja bem né Vai Vocês acham que aqui em Caiubi Não tem piscina? Vocês estão enganados Aqui tem piscina de primeira Olha lá Vem cá ô bodão Bodão véi Tá aqui Ô Chico bode Vem Olha lá Olha lá Dá uma olhada nisso Isso come até feia Olha lá Ele comendo a folha Olha Olha rapaz Como que come Que loucura E até bonito né Olha lá Olha lá Dá uma olhada nisso Olha o bode Veio Aqui a piscina dos bode Essas mangas Vem demorar um pouquinho Ainda Vai aproximar dezembro Vai O que o que o que o que Rapaz O que o que o que o que A tranqueirada do Tito Meu Deus Aqui Rádio De trola Meu gerom Ó Deixa aí de ser um qualquer Hoje Hoje não como mais Angul Aqui ó Dá uma olhada no Mazalope Mazalope Aqui Pen drive Ó Rádio Rádio De tudo tem um pouquinho aqui É meus fi Contigo hein Telefone Manga Aqui o Jairo Falou que não tem manga Essa bicha Olha lá Aí rapaz O que que não tem manga Eu tô catando aqui ó Ó O que que é isso aqui Bobrinha Jairo tá falhando Jairo Olha aí Hoje eu sou o coroné Não sou mais é catatum Até a galinhada Olha lá Passando por aqui Jairo falou que não tem manga Tá recheado de manga Aqui Olha aí Esse que é da cidade É Jairão Tem que ir embora Não é e leva Ah churrasqueira Campana de carro Ah sim Dá pra fazer churrasquinho Jairão É Jairão Fim de ano chegando Jairão vai viajar Vai viajar Jairo Olha aqui Gente O que que o senhor acha Desses deputados Que tão sendo presos O senhor tem alguma palavra A dizer Se o senhor mandasse No nosso país Você ia fazer O que que esses ladrão Fazia linguiça A primeira coisa Que o senhor ia fazer O senhor como Se o senhor fosse um candidato A presidência O senhor ia fazer o que Que esse povo Que anda roubando nós aí Ia Mandar ele sentar no colo Ia fazer que nem Eu Quando eu via É Paredão Paredão Comadre Põe ele no paredão O barulho Eu Fidel Castro fazia É Fidel Castro Era terrível né E o Castro morreu Eu não vi o Parmeira Ser campeão Mas gente É duro Então Jairo Tem que fazer a limpeza Agora fim de ano Só mudaram né O negócio aí Que O cara Fez um charge Ontem de desenho Colocou uma criança De dois anos Assim A criança saindo Com a marmita na mão A mãe falando assim Ô filho onde você vai Ó mãe Vou trabalhar Porque senão não vou me aposentar não Dois anos de idade É ridículo né É Jairão É Eu sei do que um deles lá falou É Eu sou contra Porque Tem uns Que recebem Vinte e trinta salário mínimo É E outros coitadinhos Recebem Oitocentos e novecentos reais É Brincadinho Toma dele Põe pro outro lá Dá pra pôr trinta aposentados Com o dinheiro Que devia ser Mal distribuído né Que devia ser assim né Jairão Eu lembrei No CD Que eu tenho lá Não estou usando mais Pelo menos A Laurinda falou de vir pra cá Eu falei Vamos lá Dar um pulo Vamos ver a visita Tome né Visita de médico E Então Jairão Mas é assim Jairão A situação é assim Você falou uma coisa Que é verdade Não precisa prender o cara Não O salário dele está alto Não precisa prender Lá e lá Mas tire Você está recebendo Você viu aquele Aquele é um lá também O Sérgio Cabral Lá com a mulher Tem que prender Já está preso Mas tem que prender Mas tomou o que eles têm Isso Não precisa prender Só Eles estão milionários Do mesmo jeito É Eles depositam no lugar Lá Acham Inventam lugar Lá Vamos depositar Esse dinheiro de subor Essa serigua Vai tudo no lugar só Depois elas vão na sua vida Dar um pouco pra zilo Um pouco Isso Os pobres Os pobres Os hospitais Que é tudo ferrado Com certeza Não tem Não vai faltar lugar Pra pôr esse dinheiro não Com certeza Você falou uma coisa Que é verdade Não precisa prender Pra que prender o cara Porque daqui uns tempos Ele cumpre a metade Que ele deve Ele está sorte E aí Está rico O mesmo jeito É duro Jair É duro É Jair Você é igual O meu irmão Nércio Três horas Já está jantando E firmadora Pegou alguma? Gente Olha aqui Não Eu vou mostrar pra vocês De nada Vocês Se eu falasse Vocês não iriam acreditar Muitos tem Luxo Agora Você acabou de ver Eu vou repetir a dose Olha aqui Aqui não tem luxo Olha aqui Aqui é um alicate Aqui não tem frescor Aqui não tem essa Meu filho Do cara Vim com Rapaz Você viu a panela Do tipo Como é E o Celso Então eu falei pro Celso Mas vim outra hora A gente se defendendo Dá um pulo aqui O Celso Falou que vai vir Tem umas coisas Pra trazer também Você sabia que essa panela Sua é da segurança Total É antiga Não é Jair? É antiga Por isso que eu estou vendo Essa panela É panex Pau nela É Jairão Sei que você está Com a casa cheia Você está Andou pegando Algumas coisas Diferentes Ou mesmo Sempre pega É O povo só quer Coisa boa E trazer Coisa boa Não traz O duro é isso aí Que nem eu falei Pro Laurindo Se a gente tem Uma coisa em casa Traz aqui Troca numa coisa Que vai usar Porque se o cara Chega aqui Sem nada Quer levar uma coisa Vai pagar Que nem eu falei Você vai lá no Tito Você gostou De uns discos dele Separa os discos Que ele não usa mais Vai dar uns troquinhos É justo Agora o cara Vem com a mão banando E quer Ah depois eu trago Você Que nem muitos Nem aparece mais É duro Vamos ver o que vem aí Onde eu queria um telefone Isso foi uns dois e meio Já Era vizinha aí Eu só fiz negócio Por causa da vizinha A vizinha conhecida Então fui na cobra da vizinha Bom Nossa Eu já queria um telefone Eu tinha comprado um telefone Novinho Não tinha nem tirado Embalagem Paguei cinquenta e trecom Ah então eu tenho esse aqui Eu ia instalar para mim Eu mudei de dia Vou instalar mais Ah então eu vou levar esse aqui Depois eu vou levar Fora que a outra falou Ah não já levou lá com você Já era É de LED Olha Não é Não não É lá de fora Ah Deixa eu desligar aqui então Aí a mulher Fui enganou Nem vi a cara Essa mulher mais Nossa Então é da boa Então é da boa Deus me livre É fumou forte É Jairão Eu falo para vocês Vocês não acreditam É A pessoa se criou servida Tchau Jairão Olha o moinho antigo aqui Aí é fogo na tripa Aqui sim Aqui é coisa boa Jairão Olha Cerveja bem Complicado Jairão É menino Eu só sei que é fumo forte Só sei que é desse jeito Tem dia que é assim mesmo Esquenta a cabeça Choveu por aqui Jair? Tem o chão moiolo É Ô louco Para Largo Três milhão Três milhão Três milhão Esse é da mulher com certeza Não Esse é o meu A Silvia tem o dela Hoje em dia sim Todo mundo tem que ir no celular Porque assim ó Antigamente você lembra Que você falava assim Mardito eu pago Três milhão De telefone por mês Por quê? Ficava aí O pessoal usa Né Hoje você tem no celular Você usa Você tem crédito Se não tiver Você não vai usar Olha lá Esse é Ó Ó Ó Eu larguei Os bonitos e zizinhos também Eu não dou só Isso aí não Você tá igual Mércio Você não liga Para essas bobeiras Não liga Você não liga Para essas tonteiras Boa É Mas tá certo Como que é o negócio De dedo Como que é É de dedo De dedo Você tem celular de dedo Para largar De dedo Quem viu você falar Mas velha Que celular de dedo Como que é É Já não descuida Comida Já não vou usar Para o seu banheiro E as mareagens Tá tranquilo Deixa a minha câmera Aqui É Jário Mas então sim Viu Véi Pra não dar uma olhada Que eu Ó Jário Quando você tá apagando a cerveja De lá Aqui O Black é bom de beber Não Não Parei 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 Feirei Meio que eu parei Quer saber Não bebe Você também Quando invernava Bebe Você bebeu na caixa Você não tinha controle Aí Vê 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 Lá no mercado Comprei Aquela B